Olá, fera! Nessa questão nós temos aí a figura 1 e a figura 2 com o desenho das linhas de campo. Repare logo de cara que aqui na figura 1 o campo se fecha, ele se junta. Aqui nós temos uma atração entre essas duas partes desses imãs aqui. E aqui os campos estão em conflito, brigando, eles não se unem, não se juntam. Aqui nós vamos ter uma repulsão, tá bom? Toda vez que a gente tiver esse tipo de configuração, tanto aqui no magnetismo quanto lá na eletrostática, se aqui é campo magnético, lá na eletrostática seria campo elétrico, a gente vai ter essa conclusão. Quando eles se juntam aqui, se fechando bonitinho os dois, a gente vai ter uma atração. Quando eles estão aqui divergindo entre si, vai ser uma repulsão. Então a gente já pode escrever isso aqui. Aqui é uma atração, e aqui nós temos uma repulsão. Importantíssimo isso para resolver a questão. Repulsão, beleza? Uma explicação aqui poderia ser a seguinte. Imagina, se aqui for um norte, quer dizer que o campo sai dele. Se aqui for um sul, o campo chega. Repare que é uma concordância do campo, sai daqui para chegar aqui, eles se unem bem bonitinho. Agora pense se aqui for norte e aqui for norte também. Vai querer sair daqui e aqui também querendo sair. Eles entram em conflito entre si, acabam se curvando, ok? Então, atração, repulsão. Massa. E a gente vai ler aí cada uma das alternativas, sabendo que aqui é atração e aqui é repulsão. Letra A. Norte e norte na figura 1. Não, não pode ser norte e norte, porque norte e norte é repulsão, a gente já sabe que aqui é atração. Já corta a letra A. Letra B. Norte e norte na figura 1 também corta. Letra C. Norte e sul é uma possibilidade. Aqui, imagina, aqui ser norte e aqui ser sul, temos uma atração. Perfeito. Na letra C ainda, sul e norte na figura 2. Não pode, porque sul e norte é atração e a gente tem repulsão. Na letra D. Norte e sul na 1, atração. Sul e sul na 2. Beleza, é uma possibilidade, repulsão. Também poderia ser aqui sul e norte, norte e norte. Também seria uma resposta correta. Então, a gente vai ficar aí com o gabarito da letra D de dado. Um forte abraço e até a próxima.